E nesta quinta-feira, dia 26, foi realizada uma demonstração de força de emprego rápido com a incursão anfíbia na divisão anfíbia dos Cusileiros Navais. Esta demonstração aconteceu durante a conferência de líderes, que pela segunda vez está ocorrendo aqui no Brasil. Então, segure bem o seu celular e não saia da cadeira se estiver vendo pelo computador ou pela TV, porque você é o nosso convidado. Roda a vinheta! E estamos no comando da divisão anfíbia da Marinha do Brasil, localizada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde acontece a oitava conferência dos líderes de Corpo de Fuzileiros Navais das Américas, a MLAC 2022. E iremos acompanhar uma demonstração de força de emprego rápido com a incursão anfíbia, tendo ainda demonstração de uma base de operações temporárias, a assistência humanitária e o uso gradual da força, além de um resgate de pilotos abatidos. Estas e outras ações são situações típicas das operações de paz, no qual, recentemente, a tropa do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil teve a sua ascensão ao nível 3 da ONU, colocando o país em uma situação de destaque com a mais alta certificação de uma tropa pode alcançar em missões de paz. E sem perder tempo, vamos para a nossa matéria. E para demonstração de força e capacidade técnica foram empregados carros de lagartas anfíbios, viaturas blindadas Piranha e outros blindados do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante a apresentação, tivemos a passagem do caça AF-1 da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, e helicópteros o H-15 Super Cougar e o H-12 Esquilo. Em uma grande área foram exibidas aeronaves não tripuladas, unidade avançada de trauma adotada de centro cirúrgico, com telemedicina e uma estação de descontaminação nuclear, biológica e química e radiológica, além do sistema de lançadores múltiplos de foguetes Astro 2020, além do sistema de comando e controle da Marinha do Brasil, o SIC-2 MB. Vamos conferir tudo o que está acontecendo aqui, junto comigo. O SIC-2 MB. Os tiros a seguir simbolizam a ameaça em inimigos. Rapidamente, o grupamento se abriga e busca identificar a ameaça aparelhada. O SIC-2 MB. O SIC-2 MB. São os Cundinheiros Navais, cumprindo mais uma missão precedente. Vai de fogo! Vai de fogo! Ah, e não podemos esquecer. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. E para encerrar, vamos ver o compacto deste dia de demonstração de força e profissionalismo da nossa força de fuzileiros navais da nossa Marinha do Brasil. Valeu! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.